Olá, pessoal! Professora Maura aqui, e vamos novamente, ó, resolver aí uma integral, e essa é por substituição. Vamos lá? Então, gente, nós temos aqui, ó, integral de x raiz quadrada de 3x à segunda menos 6 dx, tá? Bom, nós vamos resolver essa integral por substituição, tá? Então, eu vou chamar de u, ó, o 3x à segunda menos 6, tá? Mas, calma, porque na hora que a gente for fazer a derivada, não vai dar muito certo. Então, antes de tudo aí, eu vou fazer uma jogada aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer assim, pessoal, eu vou repetir aqui essa integral, né? E vou multiplicá-la por 6 e também vou dividi-la, tá? Então, vai ficar assim, ó, 6x raiz quadrada de 3x à segunda menos 6. Então, embaixo, pessoal, também vou colocar o 6, tá? Então, eu também vou dividir ela por 6, tá? E vocês já vão ver o porquê, porque na hora que a gente for fazer a derivada aqui da substituição, né? Na verdade, do u, vai dar bem certinho aqui. Então, eu vou repetir aqui o dx. E eu vou chamar, então, ó, de u o 3x à segunda menos 6. Então, o 3x à segunda menos 6 vai ser o nosso u. Então, o u vai ser igual a 3x à segunda menos 6 dx. Agora, vamos fazer a derivada, então. Então, du vai ser igual, ó, multiplica, então, o 2 pelo 3. Então, nós temos 6. Aqui, tiramos uma unidade, né, do 1. Então, a regrinha da potência para fazer a derivação, né? E aí, nós temos 6x. E a derivada, pessoal, da constante é zero, né? Então, aqui, ó, não tem mais, tá? E eu vou repetir aqui o dx. Reparem que nós temos, ó, que o du é igual a 6x dx. E, justamente, ó, o que nós temos aqui, ó. Então, 6x dx é o nosso du, ok? E aqui, nós substituímos por u, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de u e esse 6 aqui. Pessoal, o 6, ó, vai para fora da integral. Só que não esqueçam que aqui tem 1, né? Então, vai ficar 1 sexto para fora da integral. Então, agora, é só substituir, né? E daí, resolver a integral. Então, nós temos, ó, 1 sexto, né, integral 6x dx, raiz quadrada de 3x da segunda menos 6. Então, no lugar dessa função, nós vamos colocar o u, né? Então, nós temos raiz quadrada de u e o 6x dx é o nosso du. Então, ficou assim, ó, 1 sexto integral de raiz quadrada de u du. E agora, a gente tem que resolver essa integral, né? Para resolver uma integral que tem raiz, nós vamos tirar, então, de dentro da raiz u, né? Então, temos 1 sexto integral de u elevado a 1,5. Porque aqui é 1zinho e aqui é o 2zinho que está escondidinho, né? Deu. Agora, sim, podemos resolver, né? Ó, a regrinha da potência, né, para resolver a integral. Então, somamos aqui uma unidade, né? Então, mais 1 e resolvendo, então, essa fração, nós temos que 1 meio mais 1, ó, eu vou resolver aqui usando o método borboleta. Então, eu vou colocar 1zinho aqui embaixo e aí nós temos 1 mais 2 vezes 1, que vai dar 2. Embaixo, nós multiplicamos também e fica 2, né? Então, 3 meios aqui. Pode resolver pelo mínimo o múltiplo comum também. Então, nós temos 1 sexto, né? E aqui ficou u elevado a 3 meios. Embaixo, pessoal, 3 meios vai embaixo também, né? Então, regra lá da nossa integral. E mais a constante c. Agora, vamos resolver essa parte ali, né? Então, nós temos 1 sexto, multiplica 3 meios, pessoal, ele vai passar da forma inversa, né? Nós vamos multiplicar aí pelo inverso. Então, vai ficar vezes 2 terços, certo? Porque nós temos divisão de fração por fração. Vezes o u elevado a 3 meios aqui também, mais a constante c. Podemos aqui simplificar, ó, o 2 com o 6. Aqui nós temos 3, né? E aí, 1 vezes 1 vai dar 1. E aí, 3 vezes 3, 9. u elevado a 3 meios, mais a constante c. Substituindo agora o nosso u pelo que a gente tinha anteriormente, né? Que é o 3x à segunda menos 6. Pessoal, aqui, u elevado a 3 meios, né? Nós vamos colocar na raiz novamente. Então, nós temos o nono, que multiplica raiz. Olha só, u fica dentro, né? O 2zinho vai para fora, então, uma raiz quadrada. E o 3, então, u elevado à terceira, né? U elevado ao cubo, mais a constante c. Agora, vamos substituir, então, o u, né? Então, nós temos o nono, raiz quadrada. Então, o u era o 3x à segunda menos 6. E está elevado ao cubo, mais a constante c. Agora, sim. Então, essa é a resposta da nossa integral. Bom, pessoal, eu sugiro a vocês também ver o outro vídeo, né? Que eu estou colocando aí na telinha, para vocês darem uma olhadinha também por substituição, né? E os próximos aí, eu também estarei fazendo vídeos de integral, que eu acho que o pessoal aí está gostando, né? Então, esse vídeo aí teve bastante visualização também. E agora, espero que esse que eu fiz também. E nos próximos, se quiserem colocar sugestão aí, eu também estarei fazendo, tá bom? Então, até a próxima aula! E agora, vamos lá!